simplesmente aqui na alfândega do Brasil tá parando tudo analisando tudo eu recebi recebi não é que ainda não chegou por conta disso ao lance me enviou a sua iluminação r70 né beleza tal eles não tem importância agora porém é alfândega para o produto e tipo notificou para mim que deu algum erro lá para continuar com a entrega provavelmente foram pegar o pacote abrir cara sei que passou que passou vários e vários dias até notificar novamente que tava tudo ok e que ia seguir com a entrega normalmente então foi liberado tudo mais mas porém cara era um pacote pequenininho com uma LED praticamente uma LED e cara passou dias e dias e dias e dias e dias e foi liberado ontem para vocês verem porque cara teve muito relato ultimamente de produtos voltando da alfândega por conta de declaração genérica tipo preço muito baixo ou às vezes nem o preço questão de nome em si do produto se você compra uma placa de vídeo ela tava ela tava declarado como placa de vídeo né como grafite card porém não tinha o modelo dela estavam voltando aconteceu isso com placa mãe e placa de vídeo e aconteceu bastante tava vendo algumas pesquisas né e também acompanhando a live do escandar quem conhece cara sabe que ele é referência em rádio e tipo é ele mostrou vários casos de coisa que isso tá acontecendo com a galera e tome cuidado que às vezes você faz uma compra de algo muito caro pensar sem a caixinha pequena maneira não vai dar nenhum Bell pode acontecer que esse produto pode voltar e para você ser estornado vai levar no mínimo 75 dias Aproveita já me segue para você ficar antenado sobretudo da Aliexpress para você ficar bem quieta e porque às vezes a gente vai levar no prédio e para você ir aqui para você ficar bem quieta e você vai levar muita coisa com várias coisas é Obrigado.